Uau! Você é turno do Nubidab TV, a Cape Verdean Produção. A CIDADE NO BRASIL Ladies and Gentlemen, eu ser tudo bem-vindo ali hoje, que nós estamos em um encontro de comunidade com o Presidente de Câmara Municipal de Brava e também, eu ser tudo de presente para o lançamento de livro Brava, a Ilha dos Encantos. É com grande satisfação que nós apresenta Francisco Tavares, carinhosamente conchido por toda a ligação do Patico, a atual Presidente de Câmara Municipal de Brava, que tem sido uma figura central no desenvolvimento e progresso de nosso mundo. Obrigada Sendo assim, vou ter a honra E convidando para fazer essa intervenção Presidente Ricardo Municipal de Abrava Francisco Rabat É com grande satisfação Que esteve hoje para a Ficunhose Um pouco de Cozique no Fazenda de Abrava Ao longo dessa Caminhada que começa na 2012 Junto com o Presidente Desenvolvimento de Abrava É algo que É um desafio E esse desafio É cada vez mais grande Para nós Nunca só está conseguindo vencer É saída De pessoas Mais tão De que novos gente Entra Mas isso também É só para a moda de imigração Imigração Sempre tive na Abrava Desde todo o tempo Mas é também consequência Que tem trabalho De estudo na Tebrada Então O que está acontecendo É alguns Estão voltando Sim Pouco 10% disso Para cada Estação Deve ter voltado Um cedo Que é um cedo Que é um cedo De cabra Enquanto professor De formação E que é um cedo Onde nunca Pensa Na Catixa De Tio De jovem Que tem vontade De estudar Vontade De forma A conseguir Que é o objetivo Por isso Que Deste início Não tenho Fio Um investimento Grande na educação Às vezes Não estou Hoje Na Facebook Educação Isso Educação Que é Outro Mas Não estou Falei Hoje Investimento De cabra Não De chupar Na educação É um quinto De forçamento De cabra Na inglês É budget Quer dizer Budget De cabra Um quinto De É Sobre educação Para morrer No tempo Nesse momento Sempre Minivão Tapaio Meninos De todos os homens De abrada Que mesmo Estudam na via De graça Ninguém Gata paga E na cabra No chupar Tem três Autocabos Para Cabra Caba Junta Porque É o outro Sete Minivenda Então Transporte Para quem Que crê A escuda Está garantido E É que Ele já Diz De ser Um motivo Para famílias Flam Que tem dinheiro Põe Físio Que Que As Tudo É isso É um investimento Grande No Santa Fala Na mais de 650 conto Para Para De De outro lado Tudo Tudo Jardim Infantil Na De Abrada Se Cozinheira Se Monitora E Cabra No Chipa De Braga Mesmo De Escola Materna Na Vila Como De Escola Materna Na Nossa Arruda É Um Diz Que Escola Materna De Vila Era Pago Cessalário Para Porta Escola Materna Mas Quando Entra Cabra No Chipa Que Não Dá Conta De 190 Trabalhadores Que Cabra Tem Só 60 É Que Estava Ter Desconta Para Segurança Social E Ter Desconta Para Seja Reforma Que Os Anos São Dito Lá Gastados E Todos Que Os Cozinheiros Os Jardins De Caminhão Vareneiras De Cabra Municipal Cobreiros E Es Nenhum Atas Jardineiros Es Nenhum Es Es Era Trabalhador De Campo Mas Tem Que Chegar A Idade De Reforma Es Tem Que Apoio De Governo Não Fazemos Política Que Não Muda Tudo Isso 50% mais viril que as de cámbio, e eles ficam com mais conta. Então, o que fazer, eles ingressam também aos funcionários de cámbio e acompanham outros. Eles liam um trabalho que, se fosse excelência de administração do presidente Orlando Valle, naquele mês que não entra a Câmara no Hispano, em 2012, dia 14 de agosto, dia 16 de agosto, no primeiro dia, não tinham certeza. Mas no dia 30, dinheiro que entrava na Câmara, o que até chegava, pagava salário de cirurgia. E agora, no dia, não fazemos um caminho totalmente ao contrário das aspetas. Então, não tem vítice de chão na educação para nós e de importância. Às vezes, voltar e investir mais, até em edifícios de escola. Mas que os edifícios, eles estão pretendo ser do Ministério de Educação. O Ministério tem de ser dinheiro, tem de ser budget, eles trabalham, eles devem investir. A Câmara te pedir, te ajuda, te pedir para investir, investimento. Que é o outro que já vem de infância, a Câmara, para fazer investimento. E nesse tempo ali, já não compro a Câmara, já não compro a Câmara, já não compro a Câmara, na Vila, na Câmara, na Câmara, na Câmara, na Câmara, e, no entanto, voltando para aquilo que é parte que talvez mais gente está a crer em nós mesmos, que deseja que é a melhor condição de saúde para a gente de Abraão. Nesse aspecto, talvez a lei de Lidi-Marco, lá na Cabo Verde, é diferente. A nós lá, solta por intervém na unidade sanitária de base. E nunca tem um funcionário pequeno na área de saúde. Então, igual o Ministério da Saúde, que está... Então, nós não temos intervém na área social, mas, de junta, a gente tem acesso à saúde. Então, não temos, não temos uma despesa considerável, cujo daquele que quer ter condições, para consulta na praia, ou na fogo. Mas, em coisas que quer ter... Catadã e nem quer ter... Santo Benpápia, não. Na Facebook, eu mostro aquele que dá a unicidade. Mas, só para mostrar uma ideia, um passagem de barco de Brata para fogo, é quase, me desculpe, quase 10 anos. Vem? Mas, na ânimo, é cerca de mil conto, que a Câmara Municipal ajuda pessoas, que têm condições para poder bem fogo, para tornar bem. A Câmara Municipal é um investimento, sem conta com o apoio também medicamentoso, de remédio, naqueles famílios de baixa renda, que também é atividade dedicada, e, noutra frase, dentro de nossa limitação. Agora, já pressiona o governo de todas as maneiras que podem ter, o governo já lança concurso para construção de novo centro de saúde. Que vocês já olhem na Facebook. É o nosso centro de saúde, que também custa 12 milhões de dólares para construir. E a cooperação de chamburguesa já financia mais de 60% do que já. E o orçamento de Estado, próprio dinheiro do governo, que acaba destinado à outra parte. No mesmo momento, não se espera que é 22 ou 24, para a empresa falar, quanto que ela está cobrando para fazer aquela hora, o quanto é que a empresa até ganha, e depois, para dentro, já bem começar o trabalho. É claro que tem um pequeno problema. A norma de agora é outra coisa e depois também tem um problema de vida. Um tempo que não está mais para o centro de saúde está funcionando, por enquanto está demolido, está roubado. Quem? Para fazer outro. Para mais ou menos devem saber. Na diabrada, fica aqui em chão e cabe com o governo. Ou, em chão e cabe com o tempo, que fica de lâmpare um pralá, ou na rima de forno, pela área de forno, pela área de forno, pela área de forno, lá na pontinha, tem um bozinho de chão e li, que ele está. O que é tanto a papá foi hospitá-la. Quer dizer? Donde que as minhas são li, e também, já houve um proprietário de um terreno que já está bem identificado, para nos sinta, para nos bater sobre esse assunto, para nós um terceiro, que mais nunca pude perder essa oportunidade de ter um centro de saúde, de que qualidade que está programada. Agora, vamos fazer uma lista, tomando avião, vamos fazer uma lista de, mais ou menos, cozer que não tem um fiat transgebrado. Ultimamente, eu tenho estado, tu obteve o barulho. Ah, nada se faz. Como nada nunca fazer, tem alguns dentes que creriam para mostrar, não são três vezes. Então, ligou, eu quero saber, senhor, se está com o senhor de hoje, não está com a mesa, para a fredizia de Sérgio Batista. Fredizia de Sérgio Batista, então, não começa a porta de entrada. Não tinha feito rua, pelo lado de forno, não é? Não é? Aquele parte que era coteiro, da maneira que ele era, e da maneira que ele vira. Espada a luz. Não é? Espada a luz. Isso. 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 E, e, mas nem que eu dirai, que ele é coteiro na fulna. E ainda, na fulna tem uns homens que chama carro de pego, que fica por riba do que as pego da água, que tem lá na fulna. Gosta cheio de caixa, tem mais de vinte casas construindo lá de rima. Tá? Que tem maneira de carro, Mas não fazia escadaria, mas hoje eu não quero, então não fazia escadaria. Mas já lançava o concurso para fazer escadaria e ficar lá do mar. Na polivalente estava uma desgraça, não teve de rinca aquele piso e fazer novo. Ainda estava a praia que a gente tinha atrás da capela, não teve de fazer uma pequena rua. Agora vim de ouvir a foto dela, tudo terminado, mas já sendo tudo terminado há muito tempo. Nesse momento já lançava o concurso, então esperamos na próxima semana, ali que também começa, a obra está começando de um arruamento de Tia Linha. Tia Linha é a última rua de furna na Pedirote, já está cheio de casas também, uma rua que está em condições, então não sabe fazer. De que é o natural, mas se ubicar o de pele, então não tem que estar fazendo escadaria, muita aproveita, muita fazer um pequeno miradouro e ir também pra cima, lá junto de que é a escola onde tem pedido. De todos os anos, não tem ajudado famílias por casas de bairro, ou então não compram suas casas. Minha desejo era e tinha condições financeiras, dinheiro, logo que uma família concorra na porta de campo, não podia responder a disser. Mas às vezes a espera é cheio, às vezes a espera é mais forte, para um monte de pedido de situação, não é? Mas o certo é que, nesses 12 anos de casas de banho, necessidade era 500 e tal casas de banho, no momento ali, só falta menos de 100. E é nenhum compromisso, mas nos próximos 4 anos, não está falando. na cidade de Abraba, Sintia Abraba, toda a família tem um casas de banho contigo. Mora aqueles que não têm pensado fazer da vossa mãe. É feito. Na zona de Santa Bárbara, não tem ajudado algumas famílias diretamente. Na zona de Braga, toda a minha tinha medo de Abraba Braga, como aquela cidade que tinha Portina, então não fazia Portina ao longo de tudo que é a cidade de Braga, e também, centro comunitário, quase que não vou fazer de novo, que é a resigua, agora é o pior senhor da população de Braga. Para além disso, não tem feito mais de 10 casas de banho naquela zona, e também ajudado algumas famílias. Na zona de Lento, não tem medo de ver foto de um pequeno com a Pabatiga na Minhoto, mas que tinha de manhã em Capoeira, também na São Pedro. Mas não fazia, na Chá de Matias. Chá de Matias, é logo ali na Panta Baixa. Nunca sabia se ela chamava Chá de Matias. Mas era tudo de terra, então já está tudo requalificado. Também não fazia uma estrada que tem de liga, ponta abaixo, da adjunto de onde quer, que é a oficina de carro. Patiga na Lento, sem que tem que estar dando a volta, atrás, era uma tenda de obras, e agora pronto. Polivalente também de Lento, de Lento, dá também um tratamento. Tratamento que não tem estado dando a Polivalente, é piso novo, piso em origina, iluminação para julgado de noite, e também com um pouco as casas de banho. Em alguns outros, o que é que tinha, não constitui mais alguma coisa. Na Nova Sintra, quem está lembrando de nosso mercado? Este que era mercado, este que passa a ser nosso mercado, de Lidia. Não é? Então, tinha um dente, sem juízo, flaca, eles não faziam nada, então a gente ligou, eles na esquerda o primeiro, passavam na casa, pediam um apoio para um anjo, não tinha gosto. e foi como se fazer o outro. E, quem usa o trabalho? É, é esse quanto, eu podia aplicar um armário, um cozinho, e poder fazer algum tipo de notas. Não é? Outra parte que era para poder duras, para poder dar era, como onde é? E como onde é que é hoje? Não é? Lojas como onde é que era, e como onde é que é loja de hoje. Não te lembra? Canto o mercado fica pronto, dizer que não tinha uma decente comercial, para a mão dele, tem também um restaurante na era, e tem um parque de quiostos, que dizem também de, tipo, sucupira, e tem vários lojas de inscritores. e, isso daí, é grande demais para trabalhar. Nesse momento ali, ficava, está tão cheio, tudo lugar, ficava tendo uma lista, de mais de dez ditas, pera, e algum ficava, para baixo. Cada um de que os lugares lá, é dois, com mais força de trabalho, que foi criado. É um alto ganho, que pessoas, que católoga, infelizmente, católoga. Bom, esse também é uma fotografia, de nossa praça, certo? Mão que era antes, de riba, e mão que vira, gostei. Estão hoje, uns amigos de fogo ligou, devem ter de outras ilhas também, uma praça, algo bonito, moda, de diabraba, que é tema de mim, no mundo. Mas, tá bom, é, é, não fazia milionias, não é? Mas, não fazia milionias, não fazia milionias, claramente. Para o próximo mandato, dentro de fundo, de ambiente, não tem que estar a construir, um novo, matador. Que é dentro de, nova cita, que é na avenida, não é? só uma de diabraba, que foi, com vaca, estava matado, dentro do centro histórico, naquela parte, mais importante, quase, de geral. que tem mais gente que cria, da cria animal, não é? E, mulher, não é? não é? Não é? Qual que era nos mercados de peixe? E, qual que é nos mercados de peixe? não é? Não é? Não é? que é nos mercados de peixe, que é nos mercados de peixe, que é nos mercados de abrá, é, totalmente, diferente. Caso, o museu, já em Tabá, está bem junto com o governo, fazendo a obra, e, até receber, tchau, visitas, muito mais, o que é que ele não está pensando. Não faz mais algumas outras intervenções, que não tem que ter, que não tem que ter, que não tem que ter, não tem que ter, a rua direita, para ser recacetado o túnel, já se deve ter, adiantado o verbo, para empreiteiro, para começar a obra. Que ali, é no lado de, lá na Couterno Mentira, papapá, lado de quem quer o auditor. Junto com a família Fonseca, não é? Reabilita, famoso, mirador de Couterno Mentira, que aproveita para agradecer, e diz, ali ó, hoje é o bair, não é? Então, Jardim, onde é que também, eu tive que fazer um investimento, grande, para o ministro, ter melhores condições. tudo bom, que as outras ruas, de Nova Sintra, desacetaram tudo, fazendo, de novo. Que é de Nova Sintra, mas sempre que estou. agora, agora, cê tá faltando, cê tá faltando, cê tá faltando, um pedirote, né? Para onde a gente se combina. Que as outras bandas, estão com a rua, não é? mais, é rua de pedirote, ainda, com um calçado, de tempo, de português. Quer dizer, também há obras, cantos estavam em obras, que lê que as ruas, que foi, que foi, que foi feito, e este é, requalificação, de, de rua, lá, na frente de mercado, tabapa praça, tabapa praça, e tabapa, mirador, pedra, pedra, né? Aí, ainda, para a área de turismo, é, no Inaugura, é, o Centro Interpretativo de Brava, pra modo de, não solução, é, é, trazer mais turistas pra lá. Traz mais turistas, se que gastam mais dinheiro, também este é, que é agricultor, conduzir mais chão, também este é, que ganham de gado, tem mais chônima, também este é, mais gente no restaurante, também este é, mais hotel, tem que guiar mais, mais emprego, né? Zona de Fungo, Belém, Riis, Pai Luís, que tem estrada lá, mas lá, tudo bem que os caminhos, vicinal, mais antigo, sofrer alguma coisa, câmara, sempre se dá atento, tem que rever pra, pra melhorar. Pra além de, apoio direto a famílias. Na zona 9, mais concretamente, na Coteiro Pilão, também, vou fazer, um arruamento, né? Já está tudo, calcetado, na Mato Grande, vou fazer um arruamento, também. E, lhe, então, pedindo hoje, que, um salve de palma, pra família, senhor Benjamin Gomes, que está de sininho conosco, que, lê, pra, pra, já brava esse parque infantil, e, depois, cambra junta, cambra fazer só, só tchau, pra tudo bem. Aplausos E, é curioso, também, meninos de cachaça, que, professores de jardim infantil, de escola, ou comunidade, mete junta, também, a base da Paz Bahia Brinca, não é? E, realmente, fica um parque infantil, muito bonito, desde já, muito obrigado, pra tudo quem aqui, de uma maneira ou de outra, fazer parceria com o Cabro Municipal, pra fazer já brava, bem, mais pra, mais pra frente. Este, é, um parque desportivo, lá na Baleia, na Baleia, coisa que não nos quer, pra nós, essa palavra que ligou, e, não, não fazer, pra ele, pra ele, só que nós temos uma ideia, que, que ganha, mais que o dinheiro, pra essa placa desportiva, e fica pronto, é que não era nenhum trabalhador, era, doamos, de um zar, que te levava, cimento de, Mato Grande, até lá na Baleia, no fim, quando tudo ia fazer, não fazia conta, mas, de cada volta, de um zar de cimento, é pra pôr, 150 pulos, diria, não é? Mas, e sim, por isso que as coisas, não é brava, é, às vezes, é, é, não fazia mais dificuldade, dentro de um dente de dinheiro, é mais, é mais, é mais pobre. Este é na cachaça, não é? Na cachaça, não fazia ruo, ligou. Este, parece, é treto, este, sim, de igreja, não é? Então, depois de verificar que, Cabro Municipal, de Abraba, tinha feito ruo, na cachaça, na tempo de Português, não fazia ruo, ligou, é, com apoio de governo, e, isto é muito bom. Queira, uma placa de produtiva, de queira estilo, ligou, no Beral, um polivalente, dez outros, estilos, que nos torde ligou, e com luz de noite, e, agora, até é interessante, que está passando, que está passando, que está passando, no Senhor de Monte, que está, com o Valente, com o Lucio, jovens, de julho de noite. Na mato, igual. Na cachaça, igual. Na pajal, igual. Na leão, e na furna, tudo igual. Digo ao rodelo, dele um mês, também, que fê na Deus, esta história, por isso dizer, nesses aspectos. E ainda na cachaça, que ali, a casa, que era, a residência, para professor, no tempo, construído, há muito tempo, não é? Agora, vamos a transformá-lo, em jardim infantil. Para modo, aquele edifício, de jardim infantil grande, que foi feito lá, que há muito tempo, no bem-papá, tenta compor, não, que vale a pena compor. Ele tem que ser demolido, totalmente. E, a quantidade de crianças, que tem na cachaça, no jardim, é só seis. O cachaça inteiro, tem só seis meninos, de três anos, até seis anos. Então, a gente transforma, essa, essa casa, não é um jardim infantil, para que há seis meninos. Para modo, não está naquela ano, ninguém, nunca pôde deixar para trás. Ninguém, de nenhum, localidade. Para além disso, faze-se, o cachaça de bairro, para as famílias lá, e jogam alguns, na fazeces, não tem um, um betão, mais seguro. Na coca rodela, vou fazer as ruas ali, igual aqui também, para a chá da montanha, né? Essa parte ali, também para a estrada principal. e ainda, na coca rodela, de trás, também, foi necessário, que qualifica a estrada, uma parte que era mais perigosa, com fazer todas as cortinas ali, e melhor a piso. Na monte, na monte, também, é, acesso, aquele mirador, que tem na monte, era, uma estrada de terra. Goshi, já não é que se ama, e ele fica, uma coisa bonitinha. Maulinho, se torna ali, outra, mais de 21 fotos. Depois, não se deu bem, na página de câmara, todos que as outras fotos, você não quer ter dado para pôr ali, não é? E mesmo momento, Maulinho, falava em hoje, placa esportiva ali lá, está tudo no trabalho, é, para beber um polivalente, com qualidade que os outros, que os outros têm. ainda, não considera, não considera, como é perto de, de córrego dela, não considera dentro de córrego dela, aquele mirador, que fica entre córrego dela, antes de chegar, de ainda não, não é? É, mirador, governador, Lopes dos Santos, que é aquele que mais gente também, que torna a vira, de baixo, não é? Não faz um trabalho, não é? é ele, não, termina aquele monte, que ele tinha no seu lado, ligou, e fica com uma árvore mais grande, de gente vai com o carro, estacionando, e, e não fazê-lo uma requalificação, também. Na zona de pôr, não sabia, mas não tinha pôr no dia para lá? Não é? Mas ainda, certo? Lá na zona de pôr, que as cinco famílias que estão vivendo, é, as que tinham água, tinha as fábricas dela, não é? mas, junto com o governo, não pode, para ser de que as cinco famílias, para não, ninguém que a modifica para trás. Um investimento superior a seis mil cônus, por, a água para ser de que as cinco famílias, lá de pôr. Na Figueira Grande, nos ajuda algumas famílias, com casas de banho. Lá na lâmpada, atravessa em Lagoa, também. Construi uma casa de banho, lá na Lagoa, e até a consideração das mesmas, de que construí uma vida. Tão alto, que tem estrada, que é o transporte de material, que também, esse trabalho querem. Frentezinha de Nossa Senhora do Monte